Em Submissas Lágrimas de Mulheres Conceição Evaristo Gosto de ouvir, mas não sei se sou hábil conselheira, ouço muito. Da voz outra, faço a minha, as histórias também. E no quase gosto da escuta, seco os olhos, não os meus, mas de quem conta. E quando de mim uma lágrima se faz mais rápida do que o gesto de minha mão a correr sobre meu próprio rosto, deixo o choro viver. E depois confessa que me conta que emocionada estou por uma história que nunca ouvi e nunca imaginei para nenhuma personagem encarnar. Portanto, essas histórias não são totalmente minhas, mas quase me pertencem, na medida em que às vezes se confundem com as minhas. Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Então as histórias não são inventadas, mesmo as reais, quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre acontecimento e narração do fato, alguma coisa se perde, e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E quando se escreve, o comprometimento, ou o não comprometimento, entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que ao registrar essas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. Aramides Florença Quando cheguei à casa de Aramides Florença, a minha igual estava sentada em uma pequena cadeira de balanço e trazia no colo um bebê que tinha aparência de quase um ano. Esta é a minha criança, me disse a mãe antes de qualquer outra palavra. O meu bem amado, o nome dele é Emildes Florença. E susteve a criança em minha direção, como se fosse me oferecer um presente. O menininho sorriu para mim. Percebi que alguns dentinhos enfeitavam sua pequenina boca e reconheci no gesto dele um aceno de boas-vindas. Por uns momentos, me esqueci da mãe e me perdi na contemplação do filho. Ele começou a babucear algo que parecia uma cantiga. Aramides me olhou dizendo, feliz, que seu filho pronunciava sempre os mesmos sons, desde que o pai dele havia partido há quase um ano, quando o bebê tinha somente alguns dias de vida. Eu percebi, intrigada, que tanto pelos sons, como pela expressão de rosto e movimentação de corpo do menininho, o melodioso babuceu infantil se assemelhava a uma alegre canção. Teria criança tão novinha, pensei mais tarde, quando ouvi a história de Aramides Florença, se rejubilado também com a partida do pai? Sua mãe, sua mulher sozinha, lhe bastava? Aramides Florença buscava ser o alimento do filho, e literalmente era. O menino só se nutria do leite materno. A sopinha que o pediatra havia recomendado e que a mãe preparava cuidadosamente, o bebê mal provava, recusando sempre. Ela, pacientemente, insistia, cantava, dançava e sorria. Ele também fazia festas à festa da mãe, mas quanto ao aceito da comidinha, nada. O pediatra insistia para que ela deixasse a criança padecer um pouco de fome. Aramides detestou a brutalidade da sabedoria pediátrica, entretanto, cumpriu o conselho. Passou quase um dia sem amamentar a criança. No final da tarde, seu seio jorrava uma láctea aflição, que limpava toda a veste, enquanto o pequenino faminto jazia triste, sem um choro sequer, quieto no bercinho. Subversivamente, a mãe descumpriu a ciência médica e ofereceu os seios ao bebê, e desde então uma peleja, a única, ameaçava o cotidiano dos dois. Não mais com o sacrifício da fome, que essa arma Aramides considerava suja. Preferia o jogo da sedução, a dança e a música, mas a esperteza infantil era também grande, e o jogo que o filho fazia, emparelhado ao dela, era mais sedutor. A vitória sempre pertencia ao pequeno, entretanto, nem sempre fora assim, antes havia a figura do pai por perto. O nome do pai do menino desconheço, pois Aramides Florença só se referia ao homem que havia partido como o pai de Emildes ou como o pai de meu filho. Florença tivera uma gestação feliz, ter um filho havia sido uma escolha que ela fizer desde mocinha, mas que vinha adiando sempre. Vivia à espera de um encontro, em que o homem certo lhe chegaria, para ser o seu companheiro e pai de seu filho. Um dia, realmente, esse homem apareceu. Foram felizes no namoro, e mais felizes quando decidiram ficar juntos. Ela, chefe do departamento de pessoal de uma promissora empresa. Ele, funcionário de um grande banco. Sem muitas preocupações e apertos econômicos, conseguiram montar um modesto, mas confortável apartamento. A vida seguia conforme as expectativas dos dois. A gravidez desejada logo aconteceu. Sentindo-se bem-aventurados, se rejubilaram quando o exame de urina deu positivo. Desde então, os dois grávidos mais felizes prometeram ser, para repartirem a felicidade com a criança que estava por vir. Não tinham preferência quanto ao sexo, e a cada vez que a gestante deitava para fotografar o bebê, ainda morador da casa interna da mãe, o casal repetia uma só voz para o médico. Não nos diga o sexo da criança. Queremos experimentar a surpresa. E durante os nove meses, vivenciaram as excitações de seus parentes e amigos em seus prognósticos. Um enxaval multicor foi preparado para atender se menina ou se menino fosse. Jogos de adivinhas, entretanto, eram realizados pelas pessoas que participavam da atividade do casal. Garfos e colheres se tornavam objetos adivinhatórios nos lugares onde a mãe deveria sentar-se. Se procurar cadeira onde está o garfo, é o menino. Se buscar a da colher... O ânimo dela também era lido como vestígio da indicação do sexo do rebento. Mais preguiça ao sono indicava o bebê como sendo do sexo feminino. Gravidez de menina, diziam algumas pessoas, a gestante ficava mais preguiçosa, mais sonolenta. O corpo da grávida também distinguia o sexo de quem ali dentro morava. Não havia que não tivesse um olhar de lince. Mais potente do que da outra sonografia, que ao contemplar o formato da barriga de Aramides, não conseguisse emitir suas certezas adivinhatórias. É uma menina, diziam algumas vozes. Veja como a barriga dela está arredondada, copiando a lua. É um menino, arriscavam outras afirmações. Barriga pontiaguda como uma lança, um membro em riste. De prognósticos em prognósticos, surgiram as previsões de gêmeos. Duas meninas, dois meninos, um casal. Os grávidos se deixavam contaminar igualmente a cada profecia, até o surgimento de outra no instante seguinte. Enquanto isso, a criança, exímia nadadora, bulia-se sentemente na bolha d'água materna. O pai, embevecido e encabulado com o milagre que ele também fazia acontecer, repartia os seus mil sorrisos ao lado da mãe. E mais se desmanchava em alegrias, quando percebia, com o toque de mão ou com o encostar do copo no vento engrandecido da mulher, a vital movimentação da criança. Desse modo, o felizado casal seguia e media ansioso tempo, à espera da hora maior. Um dia, algo dolorido no ventre de Aramides inaugurou uma perturbação entre os dois. Já estavam deitados. Ela virava pra lá e pra cá, procurando a melhor posição para encaixar a barriga, e no lugar em que se deitou, seus dedos esbarraram-se em algo estranho. Lá estavam nesses aparelhos de barbear, em que se acopla a lâmina na hora do uso. Com dificuldades para se erguer, gritou de dor. Um filhete de sangue escorria de um dos lados do seu ventre. Aramides não conseguiu entender a presença daquele objeto estranho em cima da cama. Havia dias que o barbeador elétrico de seu companheiro havia estragado e ele estava usando um daqueles antigos. O homem, pai do filho de Aramides, Florença, não soube explicar a presença do objeto ali. Talvez tivesse sido na hora que ele foi preparar a cama dos dois. Talvez estivesse com o aparelho na mão. Talvez. Quem sabe? Quase três semanas após o acontecido, outro fato veio causar mais uma inquietação, e um ligeiro, ligeiríssimo mal-estar na confiança que Aramides depositava em seu homem. Entre os dois, me dizia ela, desde quando se conheceram, nunca havia tido um momento sequer de suspeitação de um paro com o outro. Mas em uma noite, quando o corte da lâmina de barbear ainda ardia no ventre de Aramides, foi o que mais um episódio aconteceu. Estava ela no último mês de gestação, quando o mês sonolenta já de camisola, mas ainda de pé, narcisicamente se contemplava no espelho do banheiro. Estava inebriada com a mudança do próprio corpo. Tudo nela aumentara. Um volume de cabelos, a sobrancelha e até uma pequena verruga debaixo do braço. Pelo espelho, viu o seu homem se aproximar cautelosamente. Adivinhou o abraço que dele receberia por trás. Fechou os olhos e gozou antecipadamente o carinho das mãos do companheiro em sua barriga. Só que nesse instante, gritou de dor. Ele, que pouco fumava, e principalmente se estivesse na presença dela, acabara de abraçá-la com um cigarro aceso entre os dois. Foi um gesto tão rápido e tão violento que o cigarro foi macerado e apagado no ventre de Aramides. Um ligeiro odor de carne queimada invadiu o ar. Por um ínfimo momento, ela teve a sensação de que o gesto dele tinha sido voluntário. A bolha que se formou no ventre de Aramides, dias depois, vazou. Vazou antes da bolsa guardadora de seu filho escorrer copiosamente por sua perna abaixo, pré-anunciando que seu bebê já estava a caminho. As horas antecessoras ao parto foram momentos de tensa aflição para o pai de seu filho, dizia Aramides. Tremendo, o homem ligou para o amigo, pedindo-lhe que os levasse ao hospital, pois ele estava tão nervoso que não conseguiria dirigir. E quando o médico lhe perguntou se ele iria assistir ao parto e fotografá-lo, ele apenas respondeu que sua coragem masculina não lhe permitia a tua proeza. Foi um parto rápido, me afirmou Aramides. Emíldes escorregou logo, logo de dentro de mim. Mãe, pai e filhos felizes no outro dia deixaram o hospital. Sagrada a família. O homem repetia cheio de júbilos a alovação de sua trindade. Ele, a mulher e o filho. Os primeiros dias forçou a solicitude da parte dele. Tanto era o desvelo, tanto era a água trazida na peneira, que Aramides, a rainha-mãe, esqueceu por completo as dores e a tênue e desconfiança vividas anteriormente. Na deslembrança, ficou dissimulado ao doer da lâmina na cama, ali resfolegar na barriga. E a dolorosa ardência do cigarro aceso e esmagado em seu ventre também buscou-se alojar no esquecimento. Tudo tinha sido o atordamento de alguém que experimentava pela primeira vez a sensação de paternidade. Com certeza, tudo tinha sido a atrapalhação de marinheiro de primeira viagem. Passadas as duas primeiras semanas, uma noite já deitados, o homem, olhando para o filho no berço, perguntou a Aramides quando ela novamente seria dele, só dele. A indagação lhe parecia tão desproposentada que ela não conseguiu responder, embora tenha percebido o tão ciumento da pergunta. Um silêncio sem lugar se instalou entre os dois. Aramides desejou que o bebê acordasse chorando, mas ele ressonava tranquilo. Buscando apaziguar a insegurança do homem, ela se aconchegou a ele, que levantou respidamente. E foi tão violento bater de porta quando ele abandonou o quarto que o bebê, antes em paz, acordou chorando. Cenas mais ou menos semelhantes voltaram a acontecer entre os três várias vezes. O medo começou a rondar o coração e o corpo de Aramides. Antes, o olhar caloroso e convidativo do homem, que tanto lhe agradava, e aquela correspondia de bom grado com sentimentos de pregoso, passou a incomodá-la. Já não era mais um inércio do torco, como for inclusive durante toda a gravidez. E sim uma mirada de olhos como se ele quisesse agarrá-la à força. O bebê, ainda na fase de ser o corpo extensivo da mãe, com poucos dias de vida cá fora, parecia experimentar a mesma sensação de incômodo. Abria-se em prantos, mesmo estando no colo da mãe, quando pressentia a aproximação do pai. O homem deixou de ter as palavras de júbilo sem louva sua trindade, a qual ele pertencia. A família não lhe parecia mais sagrada. Não mais exultava diante da mulher e do filho. Um dia, a sutil fronteira da comedida paz, que nos últimos tempos reinava entre homem e mulher, se rompeu. O dique foi rompido. A mostra, o engano velado, que se instalar entre os dois desde a gravidez, e que ambos tentavam ignorar, ganhou o corpo concreto. E foi por meio do corpo concreto dos dois que a inclusão se deu. Estava eu amamentando meu filho? Me disse Aramides, enfatizando o sentido da frase, ao pronunciar pausadamente cada palavra. Quando o pai de Mildes chegou, de chofre, arrancou o menino dos meus braços, colocando-o no bercinho sem nenhum cuidado. Só faltou arremessar a criança. Tive a impressão de que tinha sido esse o desejo dele. No mesmo instante, eu já estava de pé, agarrando-o pelas costas, e gritando desamparadamente, ninguém por perto para socorrer meu filho e a mim. Numa sucessão de gestos violentos, ele me jogou sobre nossa cama, rasgando minhas roupas, e tocando violentamente com a boca um dos meus seios que já estava descoberto, no ato de amamentação do meu filho. E dessa forma, o pai de Mildes me violentou. E em mim, o que ainda doía um pouco pela passagem do meu filho, de dor aprofundada, sofri, sentindo o sangue jorrar. Do outro seio, o que ele não havia tocado, pois defensivamente eu consegui recobrir com parte do lençol, eu senti o leite enromper. Nunca a boca de um homem, como todo o seu corpo, me causara tanta dor e tanto asco até então. E inexplicávelmente, esse era o homem, aquele que eu havia escolhido para ser o meu, e com quem eu havia compartilhado sonhos, desejos, segredos, prazeres. E mais do que isso, havia deixado conceber em mim um filho. Era esse homem, que me violentava, que machucava meu corpo e a minha pessoa, no que eu tinha de mais íntimo. Esse homem estava me fazendo coisa dele, sem se importar com nada, nem com o nosso filho, que chorava no berço ao lado. E quando ele se levantou com seu membro murcho insatisfeito, a escorrer o sangue que chorava de mim, ainda murmurou entre os dentes que não me queria mais, pois eu não havia sido dele, como sempre foram, nos outros momentos de prazer.